E o incêndio que atingiu um prédio comercial no fim de semana em Aparecida deixou empresários e trabalhadores preocupados. É que embora o fogo tenha atingido apenas um andar do prédio, as salas foram interditadas e tem muita gente sem trabalhar. Em poucos minutos o fogo se alastrou pelo 17º andar do prédio, atingindo três salas. A fumaça preta podia ser vista a vários quilômetros de distância. Populares registraram tudo impressionados. Incêndio, gente, aqui na Rio Verde, a fumaça só piorando, gente. Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. Os bombeiros chegaram rápido, em oito viaturas, e conseguiram controlar as chamas. Mas os prejuízos foram inevitáveis. Uma das salas atingidas pelo incêndio foi um estúdio de unhas. Esse vídeo feito no dia seguinte ao incidente mostra o tamanho do estrago. Dois dias se passaram e agora a gente vai mostrar em detalhes a situação do estúdio de unhas. E a gente vai pelas escadas. Porque o elevador está interditado. Chegamos finalmente ao andar onde aconteceu o incêndio. O 17º andar. A gente vê aqui, ó, que os vidros estão quebrados, estão aqui no chão. A gente vê muita foligem no teto, na parede e também no chão. E o cheiro, gente, de queimado ainda é muito forte. A Bárbara estava aqui quando começou o incêndio. Ela é designer de unhas, estava deitada aqui no sofá esperando uma cliente, Bárbara. Estava esperando. Pedi para ela chegar 20 minutos mais cedo. Que foi ela que me avisou sobre a fumaça que estava saindo. Então, se ela não tivesse chegado, eu não teria visto. Aí ela me avisou, eu liguei na recepção, chamei o segurança. Foi quando ele arrombou a porta e veio aquela fumaça muito densa, muito preta, muita foligem. E a gente tentou suar o alarme do incêndio, ele não disparou. E aí só deu tempo de eu correr aqui dentro, pegar minhas coisas pessoais e sair correndo. Porque o corredor já estava tomado de fumaça. E agora, como é que está a situação? Vocês estão sem trabalhar? Não, a gente está sem atender. A gente atende uma média de 9 a 10 clientes por dia. E assim, as contas vão chegar, o aluguel vai vencer essa semana. As contas pessoais. Então, assim, a gente não sabe como que vai conseguir pagar todos os prejuízos que a gente tem. A gente reformou a sala, a gente investiu dinheiro na reforma para deixar a sala confortável, bonitinha. E agora a gente não sabe nem quando vai conseguir resolver isso.